Júnior Não aceita, Júnior Não aceita Não aceita Boa, Júnior Júnior, está pegada muito forte Tem que estourar essa mão dele aí Boa, Júnior Não aceita, Júnior Correga a atividade do quadril Aqui está de quadril, tá? Focado, Júnior Boa Olha lá, cara, Júnior Boa Aí não pega, Júnior Você sabe como sai daí Pesado, Júnior Boa Senta, coloca a sua pele Boa 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 Parabéns, Júnior Boa 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 Obrigado.